Desafio, tem aqui um desafio que tu tava vendo E eu decidi usar o desafio Só perguntas Cês conhecem? Desafio só perguntas Só pode responder o outro com pergunta Ah, nossa Meu Deus Eu não presto pra isso não, véi E faltei essa aula de português Eu não tenho vontade de sair Assim Não, você vai ficar aí, cara Não Vai Vergonha Da burrice Da burrice, pô Eu sou muito burro pra inspecionar Ó, tô aqui Só antes de começar o desafio Só pra falar que eu e os participantes A gente não sabe jogar não, viu? Vamos lá, como você está? Eu tô bem, como é que você está? Ih, rapaz Não pode demorar, cara Não pode demorar, não É, não pode não Alô A internet caiu, rapazinha A internet caiu, né? Seu Bem na hora Bem na hora Coitado Eu falei olá e, porra, morreu E aí, Vini, tudo bom? Tudo, véi Como é que você tá? Eu tô bem Quantos anos você tem? Mano Eu não sei quantos anos eu tenho não E você, sabe? Muito possivelmente eu não sei Mas já percebeu que todo mundo aqui tá na Cal Pra participar do desafio? É, todo mundo aqui na Cal É burro Mas você também é Eu não sei E aí, quem sabe é você O que você acha? Rapaz Ah, vai, vai Eu não consegui pensar em nada não, véi Todo mundo é burro Pois é Vamos lá, improvisado Ixi, ferrou Como é que vai contra um Mano O ATM é gigante Então não tem como, né? Porque tinha como é gigante E aí, Vini, você percebeu que o Vini perdeu? Percebi E você ganhou? Eu não sei se eu ganhei Você considera como uma vitória? Talvez eu considere como uma vitória Mais ou menos Mas você acha que o Vini bateu de frente com você? Ah Olá, vocês poderiam me responder com quantos passos faz uma canoa? Eu não sei É melhor perguntar pro Vini E aí, Vini Quanto você acha que ele precisa? Rapaz Eu não sei Você sabe? Não Com a resistência disso Vocês precisam me dar uma resposta concreta Não estou certo? Mas em vez de dar uma resposta concreta Posso me fazer uma pergunta em vez disso? 10 9 8 8 Vai, Vini 7 6 5 6 6 5 6 6 6 Ah não, velho Estava montado Respira Estou com uma conexão na minha internet O que você pode me indicar a fazer? Ó, não sei Uma boa possivelmente Foi trava, vai É, eu bravo mesmo F Não, eu perdi já Perdeu? Agora é o dedo E o improvisado E começa Errou ele Aí Improvisados Qual o segredo que você faz para Construir seus vídeos no Youtube? Muita criatividade E como você fez para se tornar um dos melhores do mundo no Turbolique? Bom, com a persistência que eu tive Nesses quatro anos jogando Eu creio que eu possa ter Adquirido tal conhecimento Jogando mesmo e treinando E você? O que pensa fazer no futuro? Boa, Temer Não coloca isso Faz isso aqui como teste Não coloca isso Não, não Please Não, hein Porque eu só vi O nosso cérebro é muito pequeno Faz como isso aqui teste, pô Que vergonha ali Não, cara Então, vai ser teste, cara Eu vou mandar para o Youtube E vamos ver se funciona É melhor, mano Nossa senhora Eita, pô Se cortou foi pouco E tudo Boa noite, Bruno Boa noite, Bruno Boa noite, Bruno Boa noite, Bruno